A sua voz me faz, me faz arrepiar, eu quero sair, mas não consigo andar Não tem jeito porque ela chegou, me deixou tremendo de amor As minhas pernas tremem, tremem sem querer, o seu olhar me mata de prazer Sei que não tem jeito, a paixão me pegou, me deixou tremendo de amor Até pareço estar passando mal, me sinto meio tonto, mas eu tô legal O tal amor, a tal paixão, tomaram conta do meu pobre coração Só quero saber onde foi que eu errei, fugi do amor, mas me apaixonei Não tem jeito porque ela chegou, me deixou tremendo de amor Yeah, yeah A sua voz me faz arrepiar, eu quero sair, mas não consigo andar Mas não consigo andar, sei que não tem jeito porque ela chegou, me deixou tremendo de amor Yeah, yeah A minha boca não consegue mexer, dizer meu corpo ferve por você Só há uma cura para um caso assim, é te beijar inteira do começo ao fim A sua voz me faz arrepiar, eu quero sair, mas não consigo andar Sei que não tem jeito porque ela chegou, me deixou tremendo de amor Drew, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Drew, yeah, yeah É a minha boca é amor Obrigado.